Durante essa semana estamos ouvindo falar muito dos grandes bancos e um deles é o Credit Suisse, que tem estampado os jornais do mundo inteiro. Mas o que está acontecendo com o segundo maior banco da Suíça e um dos maiores bancos do mundo? Bom, o que acontece é que o Banco Suíça está sofrendo as consequências de grandes crises financeiras. A primeira delas, a falência do Green Seal, uma instituição financeira britânica que emprestava dinheiro para outras empresas para que pagassem seus credores e depois empacotava as dívidas em títulos financeiros para revender a investidores. Em março de 2021, em meio a desconfianças no mercado, a companhia declarou falência e junto levou 10 bilhões de dólares do Credit Suisse. A segunda crise que o banco enfrentou e colaborou muito para o que está acontecendo foi o escândalo que envolveu o Archegol Capital, o famoso Family Office. O escritório convenceu grandes bancos, incluindo o Credit Suisse, a investir em 30 bilhões de dólares e viu o valor das ações dispararem. Mas com o tempo, esses papéis passaram a recuar e o Archegol não conseguiu cobrir as despesas. Depois de um tempo, também faliu. O cenário macroeconômico global também está na esteira dessa crise do banco suíço. O temor de uma recessão global acende um alerta nos investidores. O valor de mercado do Credit Suisse passou de 22 para 8 bilhões de dólares. E desde o último dia 13, crescem burburinhos de que o banco pode vir a não conseguir arcar com seus compromissos financeiros. E isso gera um temor de risco sistêmico com uma possível falência do Credit Suisse, por conta do seu tamanho e as consequências que isso geraria em outras instituições financeiras, inclusive relacionando ao que aconteceu na crise de 2008.